Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Peçanha e o STJ Notícias está no ar. Neste mês de janeiro, o programa está exibindo decisões do Superior Tribunal de Justiça que foram destaque ao longo de 2022. Nesta edição de retrospectiva, você confere alguns dos principais julgamentos do ano nos colegiados de direito privado. Juntos, os três órgãos julgadores proferiram mais de 120 mil decisões no período. Na segunda sessão, vamos rever a decisão que definiu o rol da ANS como sendo taxativo, mas com exceções. Na terceira turma, vamos relembrar o entendimento de que cabe ao fornecedor comprovar inexistência de defeito em ação de consumo. E mais, na quarta turma, vamos recapitular o julgamento em que os ministros negaram a redução proporcional de mensalidades escolares em virtude da pandemia. O STJ Notícias começa agora. E começamos este programa com os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para o setor dos planos de saúde. Em um desses julgamentos, os ministros definiram que o rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Quem explica a decisão da sessão de direito privado é a repórter Jéssica Castro. A segunda sessão entendeu que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Mas o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no rol. Por maioria de votos, foram definidas as seguintes teses. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS, se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. E também que é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. Foi definido ainda que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver a cobertura do tratamento indicado, desde que tenha eficácia comprovada, recomendação de órgãos nacionais e internacionais, entre outras exceções. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a lista da ANS é elaborada com base em profundo estudo técnico, sendo vedado ao judiciário, de forma discricionária, substituir a administração no exercício de sua função regulatória. Para o magistrado, o modelo de saúde suplementar adotado pela legislação brasileira é de um rol taxativo mínimo, devendo o consumidor ser esclarecido dessa limitação em todas as fases da contratação e da execução dos serviços, para assim decidir entre as opções disponíveis no mercado. Mas o ministro apontou que essa posição não deve ser considerada absoluta e que a atividade administrativa regulatória é sujeita ao controle do judiciário, a quem compete combater eventuais abusos, arbitrariedades e ilegalidades no setor. Na área da saúde suplementar, a segunda sessão também reconheceu a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos. Entenda. Sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do tema 1016, a segunda sessão fixou duas teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde. A primeira, aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Segunda, a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2º, da Resolução 63 de 2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar para sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. O relator-ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que o STJ já estabeleceu tese sobre a validade dos reajustes por faixa etária aplicável aos planos individuais ou familiares. No julgamento do tema 952, a segunda sessão definiu que o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrasoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Segundo o ministro, as razões de decidir do respectivo recurso repetitivo contém argumentação abrangente. E, por isso, o entendimento passou a ser aplicado no STJ por analogia aos planos coletivos. Para o relator, a única ressalva a ser feita diz respeito aos planos operados na modalidade de autogestão, aos quais não se aplica o CDC, de acordo com o enunciado da súmula 608 do STJ. Outro destaque no ramo do direito privado foram as questões relativas ao consumidor. A terceira turma decidiu que cabe ao fornecedor comprovar inexistência de defeito em ação de consumo. A repórter Nelly Macedo tem os detalhes. Muita gente já passou pela desagradável situação de comprar um produto e depois acabar se deparando com um defeito. Daniel foi uma dessas pessoas. Ele comprou um celular e pouco tempo depois o aparelho começou a apresentar problemas. Ele buscou resolver com a empresa, mas acabou tendo que recorrer à justiça. Eu achei que a empresa não tinha razão. Optei por judicializar a questão e, em decorrência da judicialização, a empresa fez uma proposta de acordo, reparando o dano moral que eu aleguei ter e ainda me deu um celular novo. A gente sempre deve tentar esgotar na esfera administrativa, negocial, a resolução dos nossos conflitos. Mas diante de impasse, que foi o que efetivamente eu encontrei, é o espaço, é o lugar que a gente tem mesmo para que os nossos direitos sejam reconhecidos e que a gente consiga resolver esses litígios. Esse advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, especialmente no artigo 12, resguarda os cidadãos quanto à existência de defeitos em produtos comercializados. O Código de Defesa do Consumidor traz para o consumidor uma defesa, uma forma de análise dessa responsabilidade muito favorável a ele. A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Essa responsabilidade do fornecedor só pode ser afastada se ele, o fornecedor, comprovar a culpa exclusiva do consumidor, culpa de um terceiro, força maior ou um caso fortuito. E com base nessa previsão do CDC, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nas ações de indenização originadas de relações de consumo, não é do consumidor o ônus de provar o defeito do produto, bastando que demonstre a relação de causa e efeito entre a mercadoria e o dano. Para o colegiado, o fornecedor é quem precisa comprovar de forma cabal a inexistência do defeito ou alguma outra excludente de responsabilidade. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal Paulista que julgou improcedente a ação de indenização, ajuizada pelo dono de um veículo incendiado sob o fundamento de que o consumidor não comprovou a existência de defeito de fabricação que pudesse ter causado o sinistro. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor define que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto. No caso dos autos, a relatora ressaltou que o consumidor cumpriu a exigência de prova ao demonstrar que o acidente de consumo derivou do produto, uma vez que o veículo pegou fogo. Segundo a ministra, embora a perícia não tenha identificado a causa do incêndio, a inexistência do defeito no veículo deveria ser comprovada pela fabricante e a concessionária, que não o fazendo, não se exime da responsabilidade. Foi definido que seja realizado um novo julgamento pelo Tribunal de Origem, observada a distribuição do ônus da prova hora definida. É muito importante que se busque resolver com a própria empresa. Tem muitas empresas que têm excelentes políticas em relação a resolver os problemas dos seus consumidores. Então é importante dar à empresa essa oportunidade. Se isso não resolver, vale a pena registrar uma reclamação no PROCON. E por fim, se depois de ligar, de conversar, de ir ao PROCON não resolver, a justiça é a última solução e vale a pena. O judiciário está aí para resguardar os direitos dos cidadãos, inclusive dos consumidores. Quanto mais as pessoas forem atrás dos seus direitos, menos os fornecedores, as pessoas em geral, porque nem sempre são os fornecedores, vão descumprir com os seus deveres. Na quarta turma, um dos principais julgamentos de 2022 foi o que negou a possibilidade de redução proporcional de mensalidades escolares em virtude da pandemia da Covid-19. Saiba mais. O colegiado negou provimento a recurso especial de uma mãe que pleiteava a redução proporcional das mensalidades escolares de seus filhos e a devolução parcial dos valores pagos durante o período de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. A consumidora alegou, entre outras coisas, que o contrato se tornou extremamente vantajoso para uma das partes com a determinação de fechamento temporário das escolas. Segundo ela, a instituição de ensino reduziu de forma considerável o número de aulas contratadas e, em consequência, seus custos fixos, enquanto os pais continuaram a pagar o mesmo valor em visível desequilíbrio contratual e que os gastos da família com tecnologia aumentaram para viabilizar o acesso das crianças ao ensino remoto. Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que as escolas foram impedidas de cumprir as obrigações contratuais por força de decretos do poder público. O relator do processo no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, ponderou que não há dúvida quanto aos efeitos nefastos da pandemia na economia e nas relações privadas. Mas, segundo o ministro, a revisão dos contratos, em razão de fatos supervinientes, deve ter como norte sempre a função social do contrato, a boa-fé objetiva das partes, a equivalência material, a moderação e a rigidez das relações jurídicas. O ministro ressaltou ainda que os serviços, embora não tenham sido prestados da forma como contratados, continuaram a ser oferecidos, de modo que não se pode falar em falha do dever de informação ou em desequilíbrio econômico-financeiro imoderado para os pais de alunos, sendo o interesse de ambas as partes a manutenção do pacto firmado. E entre as decisões com impacto no setor imobiliário, o STJ concluiu que imóvel em construção pode ser considerado bem de família. A repórter Cátia Gomes traz mais informações sobre o precedente da quarta turma. O caso analisado teve origem em execução de título extrajudicial em que foi penhorado o imóvel em construção pertencente a um casal de idosos. O juiz rejeitou a impugnação à penhora e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão sob o fundamento de que, para ser enquadrado na proteção da lei de impenhorabilidade do bem de família, o imóvel deve servir como residência, condição que não se aplicaria ao terreno com construção em andamento. No STJ, os proprietários pediram que fosse reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, alegando que se trata de futura moradia. A quarta turma deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão do TJ de São Paulo ao entender que o fato de o devedor não residir no único imóvel que possui, que ainda está em fase de construção, não impede a classificação como bem de família. O relator, ministro Marco Butzi, afirmou que a interpretação das instâncias ordinárias não condiz com o dispositivo na Lei nº 8.009, de 1990, que objetiva a proteção da entidade familiar. Butzi mencionou que a proteção legal alcança até mesmo o bem de família indireto, ou seja, o imóvel que é alugado para propiciar renda necessária à subsistência da família do devedor ou ao custeio da moradia. Com esse entendimento, os ministros determinaram o retorno do processo para que a corte de segunda instância reexamine o recurso do casal contra a decisão de primeiro grau. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima e última edição da Retrospectiva 2022, você vai acompanhar algumas das principais decisões do ano nos colegiados de direito penal. E antes de encerrar o programa, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau! 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 Tchau!